Fabiola Bittardi Krum, de 34 anos, foi a única vítima fatal do acidente com um trem em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Outras 114 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O trem teria invadido a área de recepção e controle de passagens do terminal depois de sair completamente dos trilhos, segundo testemunhas. O trem estava muito rápido e não diminuiu a velocidade quando chegou. Foi assim que invadiu a plataforma, bateu em uma parede e o teto que ela sustentava caiu. Quem viu o acidente disse que os feridos tentavam sair pelas janelas. Bombeiros e funcionários tentavam ajudar as vítimas a se soltarem das ferragens. A brasileira Fabiana estava na plataforma. Ela morava nos Estados Unidos há cerca de um ano. Natural de Santos, litoral de São Paulo, Fabiana era advogada e casada com um holandês. Nas redes sociais, os dois aparecem em fotos viajando pelo mundo. Eles moravam em Roboquem, no estado de Nova Jersey. Fica bem do lado de Nova York. O marido de Fabiana estava viajando quando tudo aconteceu. Minutos antes de ir para a estação, ela tinha deixado a filha de um ano na creche. Essa linha era muito movimentada, usada pelos passageiros para ir a Manhattan. O governador de Nova Jersey disse que o engenheiro que dirigia o trem está internado e deve ser interrogado para que a polícia possa entender as causas do acidente. O governador disse também que o trem estava rápido demais. Em 2008, uma lei nos Estados Unidos obrigou as empresas a instalar um sistema de segurança para tomar o controle do engenheiro caso o trem estivesse muito rápido. Na prática, esse esquema funcionava para evitar falhas humanas. Mas muitas empresas foram contra a instalação do sistema e ainda não tinham cumprido a medida. Segundo a BBC, uma delas era a linha de Nova Jersey. Olha...